Olá a todos, sou o Marcos Rogério, como também apresentado. Vou falar sobre a detecção de domínios maliciosos por meio de DNS passivo. Vou falar devagar para ter uma melhor tradução simultânea e desde já agradeço aos tradutores. Eu sou mestrando pela Universidade Estadual Paulista do Nesp. Sou do Laboratório Acme Cyber Security, no qual faço parte do projeto de detecção de domínios fraudulentos. E a agenda de hoje, eu vou falar um pouco sobre a motivação deste trabalho, qual abordagem foi utilizada, um pouco sobre o sistema classificador no qual ele vai realizar a detecção dos domínios, os resultados e as conclusões obtidas. Bom, atualmente, há mais de 408 milhões de domínios registrados sobre os mais de 1.500 TLDs. Estimos que 1 em cada 10 URLs são maliciosas e que esses atacantes utilizam a estrutura DNS para fins maliciosos, como Mowers, Bootnet, Flash Flux Domains e DGAs. Uma forma de reduzir isso são blocklists, no qual o usuário reporta um possível site malicioso e, por interferência humana, ele vai lá e olha. Se realmente for malicioso, ele insere uma blocklist. Entretanto, blocklists levam tempo para serem atualizadas por conta da interferência humana. Então, o que a gente propõe de abordagem é utilizar apenas o tráfego DNS passivo com algumas ferramentas de machine learning para que essa detecção seja realizada de forma automática, de que não haja interferência humana, de que você não precise esperar que aquele novo domínio tenha sido inserido em uma blocklist. Foram extraídos 12 features desse tráfego de DNS passivo e, para rotulação de dados, nós utilizamos blocklists e allowlists para a gente conseguir checar se aquele domínio já estava presente para que o nosso classificador de machine learning consiga aprender. Bom, o dataset que foi utilizado foi o dataset cedido gentilmente pela Mnemonic no qual foi utilizado apenas uma parte dele e que, após o outro lado, chegou-se à conclusão de que tínhamos 46% de domínios legítimos e que 52% eram desconhecidos. Desconhecidos seriam no caso de domínios que não estariam relacionados nem a block, nem a allowlists, ou que tenham dados inconclusivos sobre eles. Portanto, ao excluir essa base desconhecida que nós tínhamos, resultamos num subset de dados rotulado e limpo, no qual 97,8% são de domínios legítimos e apenas 2% de domínios maliciosos. Então, nós utilizamos esse dataset, pegamos esses dados brutos, enviamos para uma etapa de extração de features, no qual esses dados brutos são tratados e se tornam dados úteis para o nosso modelo de machine learning. Após isso, após a extração das features, nós rotulamos os dados para que seja possível o treinamento do nosso modelo e aí nós entramos com o block, allowlists previamente conhecidos e assim a gente treina nossos algoritmos, que seria o módulo de aprendizado. A partir do momento que a gente treina e testa nossos algoritmos, eles estão prontos para fazer a detecção desses domínios. Então, nós utilizamos dados não rotulados, enviamos ao nosso modelo classificador, no qual, a partir dos dados, ele consegue gerar um relatório informando se aquele domínio foi malicioso ou não e gera um relatório final. Bom, os resultados que nós obtivemos para medir a eficiência do nosso modelo classificador, nós utilizamos a área sobre a curva ROC. A área sobre a curva ROC, basicamente, ela vai dizer qual a probabilidade do nosso classificador acertar uma predição baseada nos testes que foi realizado. Foram testados três algoritmos diferentes. O algoritmo Decision Tree. Todos os três algoritmos são baseados em árvore de decisão, no qual testou-se primeiro a Decision Tree, posteriormente a Random Foresh, e, finalmente, a XGBust, que é o nosso melhor resultado. Nota-se que chegou-se muito perto do nosso classificador e atingiu um resultado de 98% de acerto. Vamos assim. Entretanto, como o nosso modelo, como o nosso dataset era extremamente desbalanceado, foi necessário utilizar uma técnica chamada Random Undersampling. Essa técnica consiste em igualar, então a gente pegou todos os registros maliciosos e pegamos a mesma quantidade de domínios legítimos. E assim temos um dataset balanceado. Entretanto, por meio dessa técnica que é utilizada, pode ser que haja perca de dados significativos, uma vez que o nosso dataset era extremamente desbalanceado. Com isso pode haver overfitting do nosso modelo, que ele simplesmente decoraria os dados. portanto, foi gerado 10 subsets aleatórios, da mesma forma. Então, a gente diversificou a entrada de domínios legítimos também e obtivemos o resultado que está apresentado na tela, no qual a média global é basicamente a média de todos os outros 10 subsets, onde apresentou um intervalo de confiança muito baixo, o que consiste que o nosso modelo realmente aprendeu com aqueles dados e que mesmo diversificando os dados ele consegue realizar predições com bom resultado. Portanto, utilizando apenas métricas extraídas do tráfego e DNS passivo, foi possível obter um modelo classificador no qual ele está apto a identificar domínios maliciosos. E para que o nosso modelo tenha um resultado melhor, nós utilizamos uma otimização Bayesiana no qual ela procura os melhores valores para que a gente consiga setar no modelo classificador e ele consiga ter uma performance ainda melhor. Com isso, nós obtivemos uma média da área sobre a curva ROC de 0,9763. Como disse anteriormente, o nosso modelo praticamente tem 97,6% de acertos. Bom, eu gostaria de fazer os agradecimentos à Mnemonic por ter cedido gentilmente o dataset que nós utilizamos e ao NIC-BR por ter fomentado essa pesquisa sobre o processo do Nesp. Algumas referências de que eu utilizei para a construção desse trabalho. E, bom, obrigado. Era isso, fica à disposição para perguntas. Obrigado, Marcos, por sua apresentação. Muito obrigada, Marcos, por sua apresentação. Neste momento, não temos perguntas, mas talvez você possa... Vamos ver se tem... Vamos ver, dedicar um minuto para ver se há alguma consulta. Apareceu uma consulta. Aqui há uma consulta. Você poderia nos contar um pouco sobre as 12 features que você usa para classificar alguma análise da resposta dos queries ou do tráfego? Isso, nós utilizamos as 12 features fornecidas por meio do tráfego DNS passivo, incluindo elas o valor mínimo e máximo de TTL daquele domínio. Então, a gente agrega todas as consultas realizadas referente àquele domínio. E uma coisa que é importante saltar é que nós não utilizamos o nome de domínio, nenhuma característica referente ao nome do domínio ou ao IP de que foi respondido. Nós utilizamos apenas as features de tráfego de DNS mesmo. Com mínimo TTL, máximo de TTL, assim por diante. Muito obrigado. Aqui temos outra pergunta em espanhol de Carlos Ganan. Que blocklist... você utilizou? Olha, foi utilizado, na verdade, foi utilizado em compilado de blocklists, contendo blocklists sobre diferentes tipos de domínios maliciosos, como domínios ligados a malware, ligados a DGA, ligados a phishing. então nós utilizamos algo em torno de 12 blocklists no qual compilamos todas essas e transformamos em uma única blocklist. Assim como fizemos com as allowlists, como a Alexa, Majestic Miriam, foram compiladas, resultado numa só, para que a gente consiga fazer a rotulação dos dados. Foram várias. Muito obrigada. Agora temos uma pergunta em inglês de Samané, que diz, você avaliou a influência de dados desbalanceados na sua precisão, no seu trabalho? Como a gente optou por utilizar áreas sobre a curva ROC, para que você tenha um ótimo resultado em termos de área da curva ROC, é necessário de que os dados estejam balanceados. Então, portanto, a melhor métrica para você avaliar, uma das melhores métricas para você avaliar um classificador binário com datasets balanceados era a área sobre a curva ROC no qual nós optamos. Então, nós optamos diretamente por balancear os dados pelo meio de um under sampling. A última, obrigado. Podemos ter acesso a essa lista de bloqueios, a essa block list? Pode sim, são todas públicas e estão disponíveis. eu posso deixar meu e-mail para contato que eu posso estar citando uma por uma do compilado no qual foi utilizado. que eu vou fazer que eu não tenho que eu posso